Ai, cacete, vou tirar a minha cara Nossa, mano, eu fechei o livro na minha boca Está começando mais um Diário de Palandute Ah, eu gotei E aí, seus noia Tá bom, eu sei que eu não fiz diário Tá, 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 tá Mas é o seguinte, pode ter certeza que toda vez que eu não gravo Que eu dou umas sumidas assim Ou deu merda no computador, ou no editor, ou na câmera Que é impressionante Quando eu pego o fio da meada, a merda quebra Aí eu fico três semanas tentando arrumar e não consigo Enfim, todo vídeo que você pode ver no YouTube Seja ele o melhor da vida ou o pior Tem os comentários bons e os comentários ruins Ah, mas você não aceita crítica É aí que entramos no assunto de hoje Haters Uma coisa que o pessoal não está sabendo diferenciar é crítica de falar merda Se você chegar num vídeo e comenta assim Que bosta Desculpa, mas isso não é uma crítica Se você não sabe E assim tem vários tipos de haters São todas aquelas pessoas que Não importa o que você está falando Pode ser a coisa mais bondosa da vida Pode ser uma coisa totalmente X A pessoa vai lá só pra falar merda A pessoa vai lá só pra causar Só pra... só pra... só pra ser o diferente Só pra ser o bom Tá ligado? E como nada na vida agrada a todo mundo Existem... Oi, irmão! E eu reparei no seguinte Existem tipos de haters Tem os haters detalhistas Nossa Tem uma espinha dentro do seu olho Tem os ninfomaníacos, né? Você fala um monte de coisa Aí no final Filho da puta vai lá e me comenta Gostosa Mano, a menina está com um pano na cara Está só o olho E o cara está lá Gostosa Tem os politicamente corretos Só que não Nossa É muito feio Menina falar palavrão Calma a boca Só homem Só homem Pode falar palavrão Nossa, é pior Cagada Que tem Que tem vontade de morrer Quando escuta isso Eu só não falo palavrão No diário Porque eu respeito Crianças Que assistem o meu diário E não por causa de você Que acha que é feio Menina fala palavrão Se você acha que é feio Menina fala palavrão Vamos tomar no meio do seu Tem os religiosos Você pega Fala uma par de coisa Aí no final Porque você tem um paquete Tudo com um demônio Você vai para o inferno Tem os metidos A intelectuais Você está generalizando E duvidando Da integridade moral De todas as pessoas Que assistem E blá 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 É óbvio Por exemplo Eu falo de algum assunto Eu não estou falando de todo mundo Estou falando das pessoas Que fazem aquilo Que eu estou falando E não de todo mundo E nem que todo mundo Faz aquilo que eu estou falando Meio óbvio Aí tem os 100 argumentos Você é otária Você é babaca Cala a boca É realmente Essas pessoas tem muito A falar Puta A riqueza no vocabulário Que dá até câncer E tem os piores Eles não querem entender Não importa Não importa tudo o que você falou O que eu penso é isso E não vai mudar Agora Agora As que são críticas Construtivas De verdade Que assim Por exemplo Vamos pegar o exemplo Do palavrão Antes Um pouquinho mais Para o começo do diário Eu falava normal Soltava uns palavrões ali Um aqui né Aí eu falava Pô cara Gostei do seu diário Eu falava legal Só sei lá Tentar maneirar um pouco Nos palavrões Nem por nós Mas assim As vezes o pessoal É a galera Menor né Ficar dando Exemplo né Depois você vê As crianças Saí de 10 anos Falar pra ela Vamos saber porquê E tal Nossa pode crer né Pô é verdade Isso É crítica construtiva E não se chegar e falar Cala a boca Vai se fuder Não Não é Não adianta Vocês falarem Ai você nem escuta Uma crítica Se você não sabe Que a crítica Não vai comentar Achando que é crítica Ou você para Para prestar atenção No pessoal que te xinga Porque sempre vai ter Ai a pessoa vai querer Se jogar na ponte né Que o pessoal é foda Eles não tem dó Em comentar merda nenhuma No seu canal Ou sei lá Qualquer coisa Que você faça Ou você presta atenção Nos bons e ignora os ruins E vai crescendo com isso E essa é a minha opção Então é isso Eu vou tentar continuar Com a rotina de gravar vídeo Se nada der problema Se a câmera não resolver Para de funcionar O computador O editor E você pode Se inscrever no canal E colocar curtir Se você gostou Do vídeo E também Você pode Você pode conhecer O meu canal Da minha banda E conhecer as minhas músicas Você pode gostar Você também pode Me seguir no twitter Para saber As mardas que eu falo O dia inteiro Se você não tem o que fazer Da vida E o facebook Onde posto os diários Você pode saber Tudo Então um beijo E até o próximo diário E este é o Kovun Gato gordo Gordo Olha como eu sou gordo Olha como eu sou gordo Gente Olha também Na minha barriga Olha minha barriga Ele é um Buda Buda gato Vem com o buchinho Olha assim Olha meu olho é azul E a Kiarinha está aqui Hummm Que linda Amor Olha que linda Olha que linda